E hoje a nossa homenagem vai para um grande pai, Chico Sultani, que está completando mais uma homenagem, que recebe agora esta linda mensagem. Pai, no seu aniversário, não poderíamos deixar de ser o corpo do nosso irmão. Escuta a mensagem. E esperamos que consigamos seguir tudo o que o Senhor nos ensinou. Que um dia, Pai querido, nós possamos retribuir pelo menos um pouco de tudo o que o Senhor fez e tem feito por nós. Obrigado por todos pela forma como nos educou, pela sua dedicação e lições que nos fizeram recebendo. Que este dia seja promissor de muita saúde, felicidades e sucesso. Esperamos que o Senhor consiga realizar todos os seus sonhos e alcançar os seus objetivos. Feliz aniversário. Muitas felicidades, meu Pai querido, de todos os seus filhos, em especial Socorro e Aparecida, que mesmo nos instantes, não esqueceram, Chico, que hoje é um dia muito especial. É o seu aniversário. Parabéns. E que esta data se repita, por muitos e muitos anos, é o que todos nós desejamos. Parabéns, Chico Sultani, pela passagem do seu aniversário. Botar ali em cima da mesa. Ah, faz isso aí, pô, 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 pô. Tchau, pô, pô. Ah, amor, pô, pô. Por favor, é tão divertida, amigo. Tem uma lakkai bonita. Apaga as velas. Apaga. Apaga. Aqui está aqui. Não, eu tô filmando Apaga as velas agora É Apaga as velas aqui Vamos fazer parabéns Vamos fazer parabéns Bora, Breno Bora, Breno Vamos fazer parabéns Vamos fazer parabéns Vamos fazer parabéns Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.